Existem duas formas de você derrubar fake news, eu falo isso no livro. Uma forma, eu dou vários exemplos, uma forma é através de evidências. O caso do Paulo Freire, por exemplo, no livro eu falo isso. Bolsonaristas espalhavam que o Paulo Freire seria ministro do Lula, e por isso deveriam sair às ruas, que não queriam mais o comunismo e toda aquela história. O Paulo Freire, se você jogar no Google, o Paulo Freire está morto. Não tem como alguém ser morto, alguém que está morto, ser ministro da educação do Lula. Está morto. E durante os debates, eu comento isso no livro, no Mais Retardos, durante os debates de 2022, o Bolsonaro falou, Lula, o seu Paulo Freire não deu certo. O Paulo Freire não é do Lula. Eu estava conversando com uma senhora recentemente, uma senhora católica, estava conversando com ela e ela falando que o Paulo Freire é isso, que o Paulo Freire é aquilo. Grande parte das pessoas que criticam o Paulo Freire nem sabe quem foi o Paulo Freire. O Paulo Freire foi todas as pessoas, todos os professores que eu conheço, talvez tenham algumas exceções, mas todos que eu vi até hoje, na minha frente, todos elogiam o Paulo Freire. Se você fala mal do Paulo Freire dentro de um grupo de pesquisador, você apanha. O Paulo Freire é o alvo chance da educação. Então, o bolsonarismo, ele odeia o Paulo Freire, não é porque ele entende o Paulo Freire, porque ele não entende o Paulo Freire, ele está simplesmente replicando. O discurso bolsonarista, ele é um discurso que funciona como um pente de... Se você pega uma arma, uma pistola, uma metralhadora e você coloca o pente, esse é o discurso bolsonarista. O discurso bolsonarista, você coloca o pente na arma e começa a disparar. Então, o bolsonarismo, ele não pensa, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, eu dou um exemplo lá no livro de uma pessoa que...